Olá, boa tarde. Você vai ver no Informa Alfenas, segunda edição de hoje. Autoridades se reúnem em Alfenas para trazer soluções para a crise hídrica. Projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Alfenas prevê multa para quem causar queimadas. Dia Mundial Sem Carro terá bike-ata em Alfenas. Equipe de Psicologia do Hospital Universitário Alzira Velano dá orientações sobre a campanha Setembro Amarelo. Você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30 pela TV Alfenas no canal 33HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do Youtube. Eu aguardo você e até lá!